Olá galera, Diogo da JonesBazaar.com Galera, eu vou fazer um tutorial rápido pra vocês, tá? De como fazer o check-out, tá? Usando o boleto bancário, o Western Union e também o Paypal, tá? Toda vez que eu peço, vocês pedem o peso, eu passo pra vocês via e-mail, tá? Como o Claudio aqui pediu pra mim, tá? Eu pedi o peso dos pacotes, eu então respondi ao Claudio, tá? Segue a foto, tá? E o peso, as fotos só aqui embaixo E o peso eu passei pra ele aqui, ó, de 13 pounds, tá? E aqui o valor de 13 pounds está no link abaixo Que está também no meu site, da JonesBazaar.com, tá? Pra você fazer o check-out do pacote de 13 pounds, você clica aqui no link, tá? Você vai ser direcionado direto pra calculadora compra assistida Que fica nesse menu aqui, ó, do lado esquerdo da tela, no topo, tá? Vou explicar, first class é o mais demorado E ele só vai até 4 pounds, você não pode enviar 13 pounds no first class, tá bom? First class é demorado aí de 30 a 90 dias, tá? Que a Receita Federal está cheia, tá? E tem demorado de 30 a 90 dias Você só pode pagar até 4 pounds É a lei aqui da USPS, first class e meio, tá? Pra pagar 16 pounds, você tem que voltar aqui na tela Vou clicar aqui na calculadora E clicar em pre-order de meio Pre-order de meio É disponibilidade de até 66 pounds para o Brasil, tá? Cada país tem o limite máximo, tá? Pro Brasil até 66 pounds, tá? O Claudinho deu peso de 13 pounds Aqui, tá vendo? Você vai clicar no valor de 13 pounds E vai clicar em comprar Tá? Aqui está Você adicionou o pre-order de meio De 10 a 20 dias ao seu carrinho de compras, tá? O pre-order de meio vai De 10 a 20 dias corridos, tá? Dependendo do estado do Brasil No Rio de Janeiro vai até antes De 10 a 20 dias E em São Paulo também No estado do Nordeste e do Sul Na base de 10 a 20 dias, tá? Colocou os 13 pounds no carrinho Ele vai estar aqui no carrinho E também aqui em cima no carrinho, tá? Clica aqui em carrinho de compras Ou aqui em cima, tá? E você vai fazer o checkout do pedido, tá? Clica em finalizar pedido Se você ainda não é cliente Você pode se alugar Com uma das contas acima aqui Do ebay, do facebook, twitter, tá? Do windows, tá? Instagram, amazon, ebay Tá? Você também pode fazer o login Com o usuário e senha do seu gmail, tá? Eu vou clicar aqui no meu facebook Tá? Porque eu... Pra ser mais rápido Eu abro aqui uma janela Vai se conectar no meu facebook E eu já estou conectado A johnsonbazar.com Por meio, tá? Do facebook, tá? Aqui eu vou escolher o endereço da fatura Tá? Vou colocar aqui o endereço do Brasil Tá? O da fatura de envio vai ser o mesmo Pra priorite e-mail, tá? Clicou em continuar E aqui você escolhe a forma de pagamento, tá? Paypal, se você tiver cartão de crédito internacional Tá? O MoneyGram Tá? Pra transferência também, tá? Entre países O MoneyGram, você tem que entrar no site da MoneyGram E verificar, tá? É... Qual o MoneyGram mais perto Da sua cidade, tá? O MoneyGram tem nas lojas de Achuelo, tá? E também em esquinas Em quiosques de shopping, tá? Você pode fazer o pagamento E aqui estão as instruções do MoneyGram Pra você deixar aqui, ó Os meus dados aqui Pra você colocar, tá? O meu nome O que você precisa Meu nome e minha identidade Meu nome completo É minha identidade, tá? E o país Estados Unidos da América Tá? Você vai botar só isso Você vai passar depois o MTNC Tá? Ou a nota fiscal, a foto Pra mim Pra que eu possa fazer a retirada do dinheiro, tá? Transferência pra mim Ficar no mesmo dia Eu posso lá retirar, tá? No MoneyGram Ou no Western Union, tá? No mesmo dia Tá? Deixa eu só até consertar O MoneyGram ou Western Union Deixa eu até procurar aqui no e-mail Eles têm os dois no Brasil, tá? O Western Union é que tem mais Tem mais locais de venda, tá bom? Eu recomendo você usar o Western Union Você vai só usar esses dados aqui, tá? No Western Union ou no MoneyGram E eu vou lá retirar Eu já envio o pacote pra você 24 horas depois, tá? A segunda opção do site, tá? É o boleto bancário câmbio real Se você clicar aqui no MoneyGram ou no Western Union Tá? Você pode pagar com 5% de desconto, tá? Qualquer um desses três aqui MoneyGram, Western Union, boleto bancário Com 5% de desconto O código é Depósito, tá? Escreve aqui depósito, tá? E você vai poder fazer o check-out Com 5% de desconto, tá bom? Outra coisa Quando você for apagar no boleto bancário Câmbio real Tá? Depois que você finalizar Vai vir as instruções, tá? Do câmbio real Câmbio real é esse site aqui Câmbio real.com.br, tá? Tem as duas línguas aqui em cima Inglês e Português Se você for no Brasil Escolhe para o Brasil Tá? Faz o seu login Tá abrindo aqui o site Clicou no login Vai colocar o usuário e senha Vou até colocar aqui pra vocês Tá? Clicou em login Vai aparecer essa tela aqui De login, tá? Moda o seu usuário Seu e-mail Tá? E sua senha E clica em entrar Depois que você entrou Recomendo sempre Tá? Confirmar o seu cadastro Tá? Enviar sua identidade com foto Tá? Comprupante de residência Tá? E... E outro comprovante aqui Bancário, tá? Que eles pedem A única diferença Que não tem aqui No meu câmbio real Tá? É a forma de enviar dinheiro Vamos dar pra vocês aqui Cadê? Em vendido Tenta aqui, ó 200 reais Aqui pra mim não aparece O boleto bancário Mas pra vocês Tá? Se vocês quiserem enviar aqui 100 dólares do pagamento No meu teclado não tá funcionando Deixa eu ver aqui 100 dólares Tá? Se eu clico ok Enviar dinheiro Ah, você pode gerar boleto Ah, tá? Aqui não aparece o nome Eu não sei como é que faz Pra gerar o boleto bancário Você vai colocar Todos esses dados Que estão no e-mail Tá? Aqui, tá? Eu deixei aqui Todos os dados Do câmbio real Tá? Boleto bancário Tá? O valor Só pra antes de explicar Como é que faz o check-out O valor, galera Do câmbio real A cotação é deles, tá? Tá escrito aqui, ó 3,53 Valor 100 dólares Taxa de câmbio 3,48 Tá? E tem o F também Da de 1,32 Tá? O valor total Vai pra 3,53 A taxa de câmbio É deles, tá? Isso é um transferir o dinheiro De você Pra minha conta Nos Estados Unidos, tá? Eu vou explicar pra vocês Como é que faz Você vai precisar Do meu nome Tá? E meu sobrenome, tá? Você vai colocar aqui Diogo Azevedo O meu endereço Tá? Todos completos E na parte do banco Tá? O nome do banco É Chase Bank Tá? Aqui é o número da agência É esse número aqui todo E o número da conta corrente também É esse aqui todo Tá? Está no meu nome Diogo Batista de Azevedo Tá? Você pode mandar pra esse nome aqui Primeiro meu nome Meu endereço completo Tá? E aqui Os dados do meu banco Tá? Fazendo isso Você vai finalizar E vai fazer o pagamento Do boleto bancário E qualquer agência bancária Aí O lotério Que é de perto Da sua residência Tá? Aqui vai ser o valor Você vai imprimir o boleto Tá? E vai fazer o pagamento Do valor Direto da sua agência bancária Aí perto da sua casa O boleto Tá? Mas antes disso Galera Vamos finalizar A compra aqui no site Colocou aqui o código Depósito Pra por 5% O código YouTube Se você fizer o O vídeo do YouTube Você coloca aqui o código YouTube Nessa parte aqui A gente está clicando no mouse Você for o primeiro envio Código é desconto 10 Tá? Eu vou deixar esses códigos aí Tá? Aí embaixo da descrição do YouTube Pra você fazer o check-out E usar o código correto Da na hora certa Tá bom? Clicou aqui Escolheu uma Uma das três Uma das quatro Tá? Se quiser deixar um comentário Diogo Coloque Faz um comentário aqui Coloque o pacote No vácuo Por favor Declare 60 dólares Por favor Diogo Faça um pacote bem pequeno Nessa opção aqui Você vai escrever Tá? O seu comentário Tá? Clicou aqui Deixa esse comentário Clicou aqui Leu Que leu E concordou Com os termos e condições Da JamesBazaar.com E clica em continuar Tá? Aqui já tem dois pacotes Que eu tinha adicionado Tá? O de 13 pau Dizem um Que eu tinha adicionado Como teste Tá? As instruções Do boleto bancário Essas instruções Também vão para o seu e-mail Tá bom? Todas vão para o seu e-mail E clica Em confirmar pedido Clicou em confirmar E pedido Essa confirmação aqui Feita Está aqui no histórico De pedidos Tá? Tá vendo aqui Aguardando pagamento Quando você fizer o pagamento Eu vou botar depois Aguardando cumprimento Tá? Eu recebendo o pagamento Aqui Eu vou colocar para você Aqui despachado E o código do rastreio Aqui ao lado Tá? É interessante Que o código do rastreio Será automaticamente Enviado para o seu e-mail Tá? E para essa conta Aqui também Tá? Qualquer coisa Ah, de algum dia Que está o meu rastreio Tá? Aqui nesse pedido Aqui Tá? E automaticamente Vai chegar uma mensagem De cada passo a passo Do seu pacote No seu e-mail Tá? É tudo automático Do site Tá? E aqui as informações Do boleto bancário Tá? Tem todas as informações Aqui E também no seu e-mail Tá bom? Também tem no seu e-mail Deixa eu até mostrar Para vocês aqui Ainda não recebi Deixa eu ver Já era para ter recebido Mas ainda não recebi Você vai receber também No seu e-mail Tá? A informação da compra Deixa eu ver Se tem alguma compra aqui Para mostrar para vocês Mas não tem nenhuma Tá? Galera Essa é a forma Receber e-mail Do peso Clica Deixa eu botar aqui de novo Claudinho Claudinho Receber e-mail 13 pounds Até 4 pounds Você pode mandar Para o first class Passou de 4 pounds Obrigatório É priority e-mail Tá bom? Que é esse aqui É... Qualquer dúvida Galera Deixe essa informação Debaixo Do vídeo Da descrição No youtube Que eu vou postar No meu canal Deixa por favor A sua dúvida Que eu estarei respondendo Quanto antes Tá? Qualquer outra dúvida Também manda e-mail Para a gente Fazer o check-out É fácil Espero que eu possa ter ajudado E qualquer dúvida Me chame Me chame Me perturbe Eu estarei respondendo O quanto antes Tá? Galera Fiquem com Deus Muito obrigado Um abraço a todos Até já